Tivemos que decidi entre o destino dos prisioneiros, incluindo a irmã do Ranger Preto, e o destino da última cidade humana na Terra. Escutem, eu nunca fui um cara de debater ética ou fazer complicados julgamentos morais. Eu prefiro as coisas simples, o bem contra o mal. Nós contra eles. Gosto do inimigo bem na minha frente, onde eu possa ver com meus próprios olhos. Ah, agora sim. Não, peraí, a gente já destruiu esse negócio antes, eu tenho certeza. Vamos brinhar. Não, parem. A blindagem é muito forte para o dinamitador. Deixem essa com a gente. Vem. RPG, engrenar. Idem. Hey! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.